1, Chubby Bunny 2, Chubby Bunny 2, Chubby Bunny 4 4 2, Chubby Bunny Como é que é a música do 1, 2, 3, 4? 3, Chubby Bunny 3, Chubby Bunny 4 5, Chubby Bunny 5, Chubby Bunny 5, Chubby Bunny 5 Olha 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 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 16 16 16 16 16 16 16 Ah 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 O que é isso? Um, dois, dois, três. Eu vou te abanir! Eu vou te abanir! Eu vou te abanir!